O que é isso, cara? Pai, olha eu! Olha lá! Cara, bobo, velho! Vai pro YouTube, Alcio? Nossa, vai ser difícil pra caralho, velho! Vai do dentro, cara! Ei, Roberto, você não sabia fazer isso! Olha lá com o Três Marias! Olha lá com o Três Marias! E aí, esse cara? Cara, a gente tem a todos que pega aí! Ei, Roberto! Olha o Três Marias! Vai ter uma nova radical pro YouTube! Vai! Alô! Fica aí! Fica aí, vai! Fica aí, vai! É, vira aí! Olha, tá fazendo o Rick! O que é isso? Cadê essa, hein? Onde é? 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 Bate a liso e eu acarpo! Na velha! Onde é? Onde é? Onde é? Vamos lá, vamos lá, vamos lá.